Em Ijuí, o projeto Inspeciona RS, coordenado pela E-Materascar, promoveu uma capacitação sobre tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. A capacitação contou com a parceria da norte-americana Tijete. A empresa é referência mundial na produção de inovação tecnológica. A gente tem esse objetivo de treinar os colegas e trazer informações sempre consistentes, para que a gente dissemine essa informação lá para os agricultores. Como consequência, a gente tem aplicações mais seguras, mais eficientes e que acabem resultando em melhor rentabilidade para os agricultores. Desde que foi criado em 2019, o Inspeciona RS já capacitou mais de 12.400 agricultores em 480 cursos realizados pela E-Materascar, no Rio Grande do Sul.